Gostei da camisa. Gostou? Gostei. Quando não quiser mais, viu? Pronto, vou lhe presentear. Bom dia, meu dão. Bom dia, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Você não viu o que eu vi? O que foi? Na hora do tchan? Ai, meu Deus do céu. O que foi? Falando francamente, falando sério, na hora que terminou a participação do tchan, aí o nosso discurso. Disse. E aí, tchan? Vai me dar o redondo? Ele pegou o relógio e deu. Pronto. É um grande colacionador de relógio aqui, o nosso querido discurso. Você não viu? Mas eu vi. O que esse rapaz tem de relógio não é brincadeira. Vamos falar de futebol para descontrair aqui no balanço geral. Olha, a maior torcida do Brasil ontem foi dormir feliz. Depois de um jogo emocionante, tecnicamente foi um jogo fraco. O Flamengo não teve o mesmo desempenho lá do jogo em Porto Alegre, mas fez o gol importante para conquistar sua vitória e, consequentemente, passar para as semifinais da Copa do Brasil. Foi bacana? Foi. Mais de 50 mil pessoas no Maracanã e o Flamengo revivindo seus grandes momentos em grandes duelos contra a equipe gaúcha. Flamengo 1, Grêmio 0. O Grêmio está eliminado. Antes tivemos, um pouquinho mais cedo, a vitória do Santos em BH, por 2 a 1. Mas, nos pênaltis, a equipe do Santos perdeu por 3 a 0. Incrível. Fábio, o goleiraço do Cruzeiro, o veterano Fábio, pegou 3 pênaltis. Então, Cruzeiro já está também nas semifinais da Copa do Brasil. E tivemos, em São Paulo, aliás, em Chapecó, Chapecoense 0, Corinthians 1. O Corinthians está classificado e a Chapecoense eliminada. E hoje nós teremos, em São Paulo, o último jogo envolvendo Palmeiras e Bahia. Já temos confrontos marcados entre Corinthians e Flamengo. E o Cruzeiro vai esperar o vencedor de Palmeiras e Bahia para as semifinais da Copa do Brasil. Olha, o Confiança deve anunciar nas próximas horas a dispensa de alguns jogadores. Aqueles que não tiveram um bom desempenho no decorrer da temporada, não vão renovar. Apenas 5 jogadores, a direção está fazendo questão de afirmar que tem compromisso para o próximo ano com o Confiança. Alguns que vão encerrar seus contratos nos próximos dias. O Confiança tem interesse, mas vai ter ainda uma conversa demorada. Então, nas próximas horas, vamos conhecer a lista de dispensas na equipe do Confiança. Sobre aquele torneio que nós falamos aqui ontem, é que há um patrocinador que quer, com o apoio logístico da Federação, bancar o campeonato. Um torneio envolvendo Lagarto, Itabaiana, Sergipe e Confiança. O presidente Milton Dantas encontra-se em São Paulo. Ele hoje retorna ao Rio de Janeiro para discutir a questão da saída da televisão esporte interativo do Campeonato Nordeste. E há uma discussão, há polêmica enorme envolvendo esse afastamento da televisão que transmitiu os estaduais e também o Campeonato Nordeste para a TNT. E aí esse assunto será resolvido se os clubes vão manter ainda, vão ter ainda aquela cota que foi acertada e o campeonato tem contrato até 2023. Significa que vai ter ainda muita discussão, vai rolar muita conversa ainda com relação a esse assunto. Olha, em virtude de adequação de algumas praças esportivas, a Federação Sergipana de Futebol adiou a abertura da Série A2, que estava marcada para esse final de semana. Será agora exatamente no dia 22. E há uma equipe que está treinando, é uma das novidades do Campeonato da Série A2, o time da Barra, e vai participar querendo, no ano que vem, disputar a primeira divisão. Então você confere um trabalho feito exatamente lá no campo de treinamento, na Barra dos Coqueiros aqui, vizinha da capital. Vamos lá. O Barra Futebol Clube é formado por 26 jogadores. O clube surgiu há quatro anos, mas foi profissionalizado há apenas quatro meses. É um dos candidatos na disputa pela vaga na elite do futebol sergipano. A maioria dos jogadores é da própria região. Outros vieram da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Minhas características como zagueiro é força, bola aérea, sou muito forte bola aérea. E minhas expectativas aqui no Barra são as melhores para poder avançar o Barra a um patamar superior. Aqui sabemos que é o primeiro ano da cidade, mas um projeto maravilhoso que o presidente nos passou. A gente está confiante na palavra do presidente, na palavra dos nossos diretores, trabalhando forte para chegar na competição, fazer um bom campeonato, que é o mais importante, e levar o nome do Barra a um nível superior. Do Sergipe atual campeão estadual, o Barra trouxe o goleiro Jonatas Bastos. Aos 23 anos, costuma ser pé quente também quando joga a segundona. Nos últimos dois anos, dois títulos e dois acessos com Frei Paulistano e Socorrense. Será que vem o terceiro acesso seguido por aí? Com certeza, né? Graças a Deus, é fruto de um trabalho. Nós sabemos que a dificuldade da segunda divisão é muita. Campo, extra campo. Com certeza que esse campo vai ser o melhor da segunda divisão, isso eu sei. Mas é que eu passo para a rapaziada aí, é muito trabalho, nós temos que trabalhar muito. E quem sabe, né, um tri acesso. Jonatas é o pé quente. Com certeza. É fruto do trabalho, né? Não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. O técnico é Pio Carioca, de 51 anos. Ele veio da equipe do Bangu e prepara o time há pouco mais de um mês. Eu tive grandes professores, né? E o último professor meu, todo mundo conhece, que é o Joel Santana. Eu fui auxiliar técnico dele o ano passado, lá no Boa Vista, no Rio de Janeiro. E graças a Deus, eu aprendi muita coisa com ele, né? E quem estava aqui no campo, vê como é que eu trabalho. Eu trabalho com seriedade, com responsabilidade, chamando a atenção do jogador para que o jogador se dedique cada vez mais no espaço, na marcação, entendeu? Nas finalizações. Esse é o objetivo meu e o meu trabalho. Eu não trabalho, não gosto de ficar no campo de futebol calado, vendo acontecer coisas erradas dentro de campo. Então, eu sou um cara que cobro muito dos meus jogadores. O Barra estreia na segundona em casa contra o Maruinense no dia 22 deste mês. Durante a competição, o grupo espera que a população da Barra dos Coqueiros abrace o caçula do futebol sergipano e o representante do município. Eu tenho certeza que esse estado, na quarta-feira próxima, vai lotar aqui para apoiar o Barra Futebol Clube. Porque o Barra não é do presidente, não é do Pio, não é do vice-presidente. Sim, é do povo do Barra de Coqueiros, né? Isso aqui é verdade. Este ano, 17 clubes disputam a segundona do futebol sergipano. Mas apenas um deles garante vaga na divisão de elite em 2019. E o Barra garante que não será apenas um mero participante. A gente vem fazendo umas contratações para ter o acesso, né? A gente sabe da dificuldade, pois só sobe um, mas a gente estamos firme aí, né? Trouxemos o treinador Pio Carioca para realmente mudar a metodologia aqui de trabalho. E se Deus quiser, uma dessa vaga aí será nossa. Que bacana, né? Está aí mais uma opção, né? Barra dos Coqueiros é bem pertinho de Aracaju. E é muito fácil do torcedor se deslocar quando acontecer partidas aí nesse estádio de futebol. É mais uma opção. Que bom. E o Jônatas ganha mais uma chance de ser titular. Aliás, já está chegando a hora desse garoto se transformar ídolo do Sergipe. Ele foi revelado no Sergipe. Esteve emprestado no ano passado na socorrência e foi campeão. Precisava exatamente da oportunidade. Veio o Jean e ele acabou amargando a reserva. Agora, ele trabalha forte e vai ser um dos destaques dessa segunda divisão. Eu não tenho dúvida, se no próximo ano, quem sabe aí, né? Uma grande oportunidade para se transformar como titular do gol da equipe do Sergipe. Que é o objetivo desse garoto que é goleiro da equipe da Barra. Que legal, viu? Volto amanhã, viu? Com outras novidades do futebol aqui. No Balança, no Balanço Geral. Valeu, meu querido? Beleza. Grande abraço. Valeu, Raimundão. Tchau. Você lembra da camisa, viu? Tá. Tchau.